Salve, salve família 26 da Norte, primeiramente que Deus abençoe a vida de todos vocês Rapaziada, hoje eu tô aqui na casa do bravo, mano Mas quando eu falo bravo, porque o cara é bravo de verdade, mano Ó, só vou mostrar pra vocês Ah, só vou mostrar pra vocês aqui, ó Calma aí, dá uma olhadinha nisso Alguém conhece essa moto aqui? E essa MT azul? Hein? Essa moto, aqueles RL que ele bate e vira pro outro lado Quem sabe que é a casa de quem que eu tô hoje, hein? E ó, vim com a tubarão cara de martelo Que nós vamos fazer o quê? Vai ser a instalação do protetor dela, tá ligado? De carenagem, rapaziada Mas antes de eu continuar Aquele salve pra quem deixar comentário no nosso vídeo, né? E o salve de hoje é pra quem? Eduardo Pereira, 4457, se eu não me lembro, né? Eduardo Pereira, valeu, brother Tamo junto, tá dado seu salve, hein? Quem deixa comentário no meu vídeo, eu mando num salve no vídeo aqui, certo? Do YouTube Rapaziada, voltando aqui, mano Ele já vai chegar, vocês vão saber quem é, mano Dá uma olhada nesse chefe Aqui, ó Ó o bravo, ó o bravo Ivan Pokémon, rapaziada Daquele jeito Esse é o bravo, mano De verdade, mano Vambora No Moto Cataratas ele acabou com tudo, rapaziada Assombrou daquele jeito Ivan, como tá o perfil do Instagram? Ivan Pokémon 012 Segue geral, família É muito conteúdo top É conteúdo raiz de verdade É 100% radical Certo, Ivan? Oi, Ivan E o Irã? E o Irã, tá tudo bem? O Irã tá... Tá tudo bem No praia É Tá daquele jeito Tá da hora Tá vivendo a vida Não é que nós É Mandar um salve pro Irã também, certo? E daquele jeito Rapaziada Aqui, vou mostrar agora Olha a novidade Olha a qualidade da peça Dá uma olhada nisso, família Ó Vamos pôr aqui só Vai encaixar um pouquinho mais, né? Ó Ó Ó o protetor, rapaziada Pra eu poder dar grau agora Ficar tranquilo, ó Nem dá pra perceber que vai ter, né? Ó Olha que plaquinha linda da 02, mano Olha que é atrizanal barato, rapaziada É atrizanal, não é, Ivan? Na mão, isso aqui foi eu que fiz, mano Olha, mano Daquele jeito A curva sem vínculo Daquele jeitão Olha isso, mano Tudo zinadinho Top, rapaziada Pode ver, ó Você troca essa borrachinha Quando você gastar É, não é borracha É nylon original mesmo Não quebra Ó, batendo Já não fica nem a marca Olha Entendeu? Bagulho é daquele jeito É 012 Pra aguentar a pancada Caramba Mas você falou que já vai vir daquele jeito Que arriscar as manobras Então já vem proteger a moto Vem proteger Porque não dá não Porque é tudo caro nessa moto, hein? Vai mostrar dentro do início A montagem Vou deixar aqui no time-lapse Filmando, entendeu? Não deu deixar parado Rapaziada, então E daqui a pouco Eu tô indo ver o Ivan Dar um treino Você vai dar um treino hoje, mano? Não, você também vai, cara Não, eu vou lá assistir você E filmar, mano Não vou assistir nada Você vai andar Rapaziada, nós vamos lá Dar um treino, certo? Vocês vão acompanhar tudo aqui Então, rapaziada Acompanha nosso vídeo aí Vocês vão ver Como que é que vai instalar Detalhe, rapaziada Você tá vendo aqui, ó Vê se o ovo é bravo Aqui tem um lugar Pra instalar, certo? Certo Os slides Coloca aí O protetor E desse lado Tá vendo aqui, ó A carenagem fecha, ó Tá vendo? A carenagem Tampa Aqui, ó Dá uma olhada A grossura da chapa deslocadora Pra não acertar o quadro Aí entra aqui por dentro, né? Olha, rapaziada Vamos tirar esse plástico Pra eles verem melhor, né? Rapaziada, é linda a peça, hein, mano? E é um preto brilhante, bonito, né, mano? É o Cadillac, né? É o Cadillac É o verdadeiro, né, mano? Olha que coisa linda, rapaziada Que top, mano Olha como fica, rapaziada Ela tem um barato Que eles fizeram um quadro Maior que o outro, né? Tá ligado, né? Aqui em cima o slide Fica pra cima Então Agora eu direciono Ele fica na mesma posição Do lado direito Então se eu olhar na moto de frente De trás Ela fica igualzinha Os dois lados Que top, mano O Ivan Você tinha falado Quando eu vi Você lançou esse protetor O cara pode andar tranquilo Fazer curva tranquilo E quem vai fazer Aqui é o pessoal do Track Day Quando você receber sua embalagem Vem desse jeito aqui Vai vir dois kits de nylon Tá vendo? Que um é maior E um é menor Esse aqui é o menor Certo Esse aqui A pedaleira ainda Rela no chão A pontinha Entendeu? Com esse aqui Esse aqui chega a pegar Vai zeradinha A pedaleira Com esse aqui Já não pega Entendeu? Então se você quer Ah, eu quero inclinar Minha moto pro Track Day É esse Esse aqui Você não vai pegar no chão Entendeu? Daí você quer andar pra rua Você coloca esse Se você vai andar Tipo assim Com esse pneu aqui Entendeu? Não tem como o cara Pegar esse slide no chão Com o pneu original Não tem Só se o cara colocar Aquele super corte É Entendeu? Daí ele já passa Pra ensinar ele aqui Entendeu? Daí ele vai de cada um A maioria Tipo dos clientes Eles colocam o menor Pra ficar mais discreto Mas Se eu fosse usar A moto pra mim Eu usaria esse É Porque eu uso Com os pneus original Então eu sei que Com o pneu original Eu não vou relar ele no chão Entendeu? Com certeza Mas esse O cara O cara relar no chão Isso aqui É porque ele já caiu É Entendeu? Então E vai proteger Né mano Arrasa É Eu vou colocar o maior também Eu vou seguir você Vou seguir o que você falou Colocar o maior Então Daí tem Daí tem Daí vai as duas opções Cara Rapaziada Olha o diferencial Você vai com duas opções Entendeu? Vocês entenderam aí rapaziada Se você quer fazer um track dance Você quer acelerar Vai Deitar a moto nas curvas Vai Tá com supercorsa aqui Você vai derreter a moto Vai andar esportivamente Você vai usar esse aqui Que não vai pegar no chão Certo? Pode deitar a moto à vontade Agora se não Que nem eu Que vou gostar de dar grau Se divertir com a moto Eu vou usar esse Aí quando eu for acelerar Um dia se eu quiser Eu troco Você troca o nylon mano Mas você pode acelerar Com esse pneu Com esse nylon aqui Que não vai fazer diferença Aí ó Porque com esse pneu aqui É o que eu acabei de falar O limite desse pneu Ele escorrega antes de pegar esse aqui Ó Que esse pneu é mais duro né Demais Agora se tacar O supercorsa Apada E pode ser que você venha pegar esse Você tem que pôr esse Entendi mano E se o cara for bom É É Eu vou andar aqui Eu vou andar só Vai pôr Vai montar E vai deitar a moto Demorou rapaziada O cara vai conseguir deitar até lá Vocês vão ver Rapaziada Então ó Ivan O site Como que é Mercado Livre É 012 Stunt Parts É o Instagram Instagram ó Clica aí Chama no direct No perfil É só chamar E garantir o seu Ó rapaziada Então você entendeu Você que tem S1000 Não só S1000 Pra todas as motos Que você tá fazendo hoje Ivan Tem Pra bastante moto Tem bastante moto Tem Ó Pra MT tem Tá vendo ó E ó Dá uma olhada aqui rapaziada Olha lá O da MT Ó Ó Certo Top Entendeu E ó Ele faz quadro B Também reforçado Rapaziada Esse aqui não Aqui é só pedaleiro Né Quadro B Ele faz quadro B Você que faz Sport Willy Mano Melhor esse produto Tá aqui hein Mano Reforçado Certo Rapaziada É muito essencial Você ter essa peça Na sua moto Viu mano Porque é uma moto cara E é sensível Entendeu Então acompanha Tchau 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 Rapaziada, o homem é bravo demais, hein? Dá uma olhada, hein? Finalizada, Ivan? Agora tá pronta pra usar. Dá uma olhada, rapaziada. Olha que peça compacta, ó. E o homem jurou de pé junto aqui que isso aqui vai proteger a asa. Antes de nós fazer o teste, você acha que esse protetor, galera, não tá parecendo... Acho que vai pegar, hein, mano? Nós vamos fazer o teste agora. Ó, tá vendo? Asa parece que tá mais pra fora, né? Eu acho que vai pegar. Você garante que não pega, piloto? Não pega, foi feito pra isso, entendeu? Olha o louco, rapaziada. Vou mostrar do outro lado. Olha o do outro lado, rapaziada. Rapaziada, vai na página 10.02.stuntz que tá o vídeo instalando em menos de 15 minutos e muito fácil, hein? Então você, de qualquer lugar do Brasil, pode adquirir que vai chegar rapidinho pra você, certo? E você mesmo vai instalar muito fácil, ó. Ó como ficou discreto. Agora vamos pro teste, piloto? Vamos lá, direita, primeiro? Você que manda, meu Deus, meu escapamento. Não, pelo amor de Deus. Meu escapamento. Aí, Ivan. Rapaziada, se liga. Ó o escapamento, não pegou. Não pegou pedaleira, pezinho de freio não pegou e a asa não pegou. É 0.12, barata é doido, viu, rapaziada? Eu acho que tá no nylon grande, hein? Ó. No nylon grande. Caramba, rapaziada. Será que o cara deita até aqui? O cara que falou, não vou colocar isso porque eu deita pra fazer a curva. Não tem como, mano. Será que o cara pega na curva ou não? Ah, nem forrando, mano. Você é doido? Rapaziada, olha aqui, ó. Dá um minuto de trás aí, vê se o cara pega na curva. Olha lá, dá um. Ó lá. Vem mais de trás lá. Ó. Ó lá, rapaziada. Pega nada. Tem como, Ivan? Tem como, ó, rapaziada. Então, mano. Vamos ver esse lado aqui agora. Ah, quer fazer o teste pros dois lados? Ô, meu bravo mesmo, hein? Vamos ver agora desse lado, hein? Meu Deus. Ui, ó. Rapaziada, ó a asa, a distância que tá do chão. Ó o protetor. E, ó. Pegou nada, nada, nada. Então, rapaziada, super recomendo pra vocês. Mano, uma moto dessa tão cara. E muita gente não tá conseguindo fazer seguro. Sabe quanto ficou seguro na Porto Seguro? É absurdo. Trinta. Trinta é quanto? Na HDI ficou vinte e sete. Então, mano, é um bom rastreador de proteção. Um manete é mil reais. É o preço do protetor. É. Então, ó. Um manete. Um manete, ó. Um manete é o preço do protetor. O retrovisor usado. Três mil. Nossa. Usado. Então, tipo assim, mano. Acho que... Ó, rapaziada. Não é nada, 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 nada. Não é cair numa moto dessa, né, mano? Então, rapaziada... Não é nem cair andando, né? Cair parado. Aquela tombadinha desequilibrada. Cair parado que você para na descida. Cair de descanso. Tá ligado, né? Então, rapaziada. Tamo finalizando esse vídeo aqui pra vocês. Super indico pro 2012. Vai na página dele. 012 Estúdio Partos, certo? Que é por lá que você tem um WhatsApp e fala com vocês, né? O WhatsApp tá no perfil só ligado. Tá com pressa, já liga. Chama na ligação aí. Eu quero o meu. Entendeu? Olha, rapaziada. Aquele jeito. Top, rapaziada. Tá feliz? Tô feliz. Valeu, irmão. Deus abençoe. E agora eu vou lá assistir o... Vou assistir o bravo. O bravo treinar. Vai andar. Vambora. Acompanha aí que nós vamos pra pista. Vista.